Perguntam-nos que algarismos poderiam substituir o ponto de interrogação na casa das centenas, de modo a tornar esta frase verdadeira. E temos aqui uma frase, diz que 4 mil, qualquer coisa, este qualquer coisa, este dígito aqui, foi substituído por um ponto de interrogação, portanto temos 4 mil, qualquer coisa, 29, arredonda para 5 mil, se arredondarmos ao milhar mais próximo. E nós queremos que esta frase aqui seja verdadeira. Então reparem, se nós temos 4 mil e qualquer coisa, e se queremos arredondar ao milhar mais próximo, nós vamos arredondar isto para 5 mil, ou então, eventualmente, para 4 mil. É por isso que eu vou colocar aqui uma reta numérica. E nesta reta numérica, nós temos aqui o 4 mil e depois temos aqui o 5 mil. Reparem que estes espaços aqui distam de 100 unidades. Então temos aqui, por exemplo, o 4 mil e 100, 4 mil e 200, 4 mil e 300, e vamos andando até ao 5 mil. E porquê que então eu desenhei aqui este intervalo? Porque este número vai estar seguramente dentro deste intervalo, independentemente do algarismo que estiver aqui no lugar deste ponto de interrogação. Então este valor vai estar a algures aqui. Nós já sabemos que este valor vai ser 4 mil, depois temos aqui um espaço, aqui o espaço para a casa das centenas, que vou deixar vazio, porque é aquele que nós vamos querer descobrir. 4 mil, qualquer coisa, e 29 é este valor que nós temos. E nós queremos que ele arredonde-se para 5 mil. No fundo, que este valor aqui arredonde para cima. Que algarismo é que nós devemos colocar aqui na casa das centenas para que isso aconteça? Então, se este número estiver, não sei, se estiver, por exemplo, aqui, então ele vai arredondar para 5 mil. Porquê? Porque está muito mais perto do 5 mil do que está do 4 mil. Portanto, neste caso, seria uma situação em que, ao arredondar para o milhar mais próximo, de facto, ficaríamos com 5 mil. Por outro lado, se este valor estiver, não sei, se estiver, por exemplo, aqui, ele vai estar mais perto dos 4 mil do que dos 5 mil. Então, se eu arredondar para o milhar mais próximo, ele vai arredondar para 4 mil. Até podemos fazer isto com valores concretos. Vamos supor que nós preenchemos aqui esta casa, aqui das centenas, com um certo algarismo. Pode ser qualquer algarismo entre 0 e 9. Então, vamos ver, por exemplo, o que é que acontece quando eu coloco aqui um 0. Fico com 4 mil e 29. Onde é que está este número aqui nesta reta numérica? Bem, ele está muito perto aqui do 4 mil. Deve estar, não sei, mais ou menos aqui. Então, neste caso, o número, este número aqui, vai arredondar para 4 mil, porque está mais perto do 4 mil do que de 5 mil, quando eu arredondo ao milhar mais próximo. Então, nesta situação, isto aqui não vai ser verdade. Então, concluímos que o 0 não pode ser um algarismo que eu possa substituir o ponto de interrogação, de modo a tornar esta frase verdadeira. Vamos tirar, então, o 0. E podíamos continuar a tentar aqui com várias possibilidades aqui para algarismos para colocar aqui na casa das centenas. Mas vamos pensar de uma forma um pouco mais geral. Que números aqui neste intervalo é que vão arredondar para 5 mil e que números é que vão arredondar para 4 mil? Bom, há aqui, assim, uma espécie de fronteira. Daqui para a frente, todos os números vão arredondar para 5 mil. Vão estar mais perto de 5 mil. Ou seja, todos os números que sejam maiores ou iguais a este valor aqui, e que valor é este? Este valor aqui vai ser o 4 mil e 500. Todos os números que sejam maiores ou iguais a 4 mil e 500 vão arredondar para 5 mil, porque vão estar mais perto de 5 mil. Por outro lado, todos os números que sejam menores que 4 mil e 500 vão arredondar para 4 mil. Então, aquilo que nós nos temos de perguntar é que algarismos é que nós podemos colocar aqui para que este número esteja aqui à direita do 4 mil e 500. Então, por exemplo, se nós colocarmos aqui um 5, já vai dar. Porquê? Porque 4 mil e 500 e 29 vai ser maior do que 4 mil e 500. Vai estar, digamos, mais ou menos aqui. E já vai estar mais perto do 5 mil. Então, se nós colocarmos aqui um 5, quando nós arredondarmos ao milhar mais próximo, vamos arredondar para 5 mil. Isso quer dizer que 5 vai servir. Então, vamos colocar aqui um 5, porque o 5 vai servir. Já se nós tivermos um 4, reparem o que é que acontece se tivermos um 4? Então, vamos ter um número que vai ser menor do que este. Vai estar, não sei, mais ou menos por aqui. Este número vai estar quase, quase aqui a meio deste intervalo, mas está mais aqui para o lado esquerdo. Ou seja, está mais perto do 4 mil. O que quer dizer que, quando arredondarmos ao milhar mais próximo, vamos arredondar para 4 mil. Quer dizer que o 4 não serve. E pronto, já estamos a ver que temos de colocar aqui um número maior do que 5. Reparem que 3 não vai dar, porque também vai estar aqui à esquerda, aqui deste ponto. 2 também não e por aí adiante. Nós temos de colocar números que sejam maiores ou iguais a 5. O 5 já vimos que dá. Se colocarmos o 6, ainda vamos ficar mais para a direita, ainda vamos ficar mais perto aqui do 5 mil. Portanto, quando arredondarmos ao milhar mais próximo, também vamos para 5 mil. Se colocarmos o 7 também, 8 também, 9 também. Então, podemos colocar um 5, podemos colocar um 6, podemos colocar um 7, um 8 ou um 9. Estes são os algarismos que nós podemos colocar aqui na casa das centenas para que este número, quando arredondado ao milhar mais próximo, vá dar 5 mil.